Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é mais uma em homenagem ao tema brasileiro de abertura da novela mexicana O Privilégio de Amar, que foi feita entre 1998 e 1999 e exibida no Brasil pelo SBT entre 1999 e 2000. E naquela época o SBT tinha mania de colocar músicas brasileiras como tema de abertura das novelas mexicanas. E a música escolhida foi do cantor brasileiro Marcelo Augusto e se chama O Amor Sabe o que Faz. Portanto, a letra de hoje se chama O Amor Sabe o que Faz, Sabe Sim. O amor é coisa de outro mundo. Muda a nossa vida em um segundo. Dizem que, muitas vezes, o amor sabe o que faz. Ele quis unir dois corações distantes pelo oceano um do outro. Ele quis que nós dois passássemos por uma experiência única e incomparável. Tomara que a nossa história tenha um final feliz, já que ele quis te unir a mim. Porque o amor sabe o que faz, sabe sim. E eu espero que ele esteja certo com relação a nós dois. Refrão O amor sabe o que faz, sabe sim. Ele é espertalhão, sabichão e adora controlar o nosso coração. Mesmo distantes, ele nos uniu e espero que saiba o que está fazendo. Porque não quero ver você sofrer e não quero me ver sofrendo. Por estarmos longe um do outro. Por nos amarmos com todas as forças do universo. Porque eu não vejo a hora da gente se encontrar pra gente se amar. Afinal, o amor sabe o que faz, sabe sim. E nessa nossa distância, ele tem que colocar um fim. Fim do refrão O amor realmente é muito danado. Ele fez com que você se tornasse o meu anjinho. O meu amor mais sagrado. E agora eu te venero e espero desesperado o dia de estar entre seus braços. O dia que nos tornaremos um só para sempre. Porque o que temos é algo mágico. É forte demais. Eu creio que o amor sabe o que faz, sabe sim. Poucas pessoas têm o privilégio de amar como a gente se ama. E eu desejo que essa distância se acabe o quanto antes. Pra nós dois nos amarmos e nos cuidarmos até o infinito do infinito. E repete o refrão duas vezes. O amor sabe o que faz, sabe sim. Ele é espertalhão, sabichão e adora controlar o nosso coração. Mesmo distantes, ele nos uniu e espero que saiba o que está fazendo. Porque não quero ver você sofrer e não quero me ver sofrendo. Por estarmos longe um do outro. Por nos amarmos com todas as forças do universo. Porque eu não vejo a hora da gente se encontrar pra gente se amar. Afinal, o amor sabe o que faz, sabe sim. E nessa nossa distância, ele tem que colocar um fim. Fim do refrão. E quatro vezes. O amor sabe o que faz, sabe sim. Fim. Essa letra foi feita no dia 21 de agosto de 2020. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Sempre na madrugada de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Até lá. Tchau.